E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero trazer para vocês aqui aquela planta que a gente tirou, aquela desmama, que deu uma podridão na raiz, no dia 16 do 3. Tem fotos na página do Facebook, quando eu postei, que estava fazendo isso aqui. Tem alguns vídeos sobre essa planta. Eu falei que nós ia estar replantando ela. No dia 16 agora, foi Páscoa. Completou mais de 30 dias. E hoje, dia 17, nós vamos estar fazendo uma replanta do substrato que eu uso. Tá bom? E queria ver, não sei se vai dar para pegar, mesmo ela fora, ela já está começando a brotar. Mesmo sem raiz, mesmo sem água, mesmo sem terra, ela já está brotando acima do enxerto. Tá bom? Está bem fofinho, não soco. E eu só vou colocar ela novamente na terra. Uma terra úmida. Tá bom? Não tem como ser bem seca dessa vez, porque ontem, graças a Deus, deu uma chuva de aproximadamente 40 litros de água por metro quadrado aqui na nossa região. Então, eu não consegui um substrato bem seco. E se for o mais próximo do seco que eu consegui, aqui, eu deixei algumas gravuras para vocês verem. Este vaso aqui vai ficar aqui. Não sei se está pegando, mas vai ficar aí até o dia que ele começar a germinar, a brotar e ficar bonito. E eu vou postando vídeos sobre eles. Ou seja, um mês de desmama, replanta hoje. Tá certo? Vamos ver o que vai acontecer com essa planta. Vou dar uma melhoradinha na posição da câmera. Eu agora vou mostrar para vocês aquela que estava enrolada no jornal. Eu preparo para envio. E aqui está. Primeiramente, aquela que eu removi as folhas. Tá bom? Para ver se desigatava menos. Funcionou, gente. Não desigratou tanto. Como ela não tem folha para transpirar, ela não perde umidade. Ela está firminha. As raízes estão perfeitas. Ela está uma planta bem legal. Mas também temos... Aqui foi retirado. Eu deixei com as folhas. Ela perdeu algumas folhas. Ela deu uma perdida de umidade. Não sei se dá para vocês verem. Lembra que eu falei que eu ia mostrar as raízes. Ela está aqui. Foi retirada da terra. Foi envasada. No dia... 23 do 3. Hoje já vai fazer aproximadamente... 25 dias que ela foi tirada da terra. Ou seja, se aquela pessoa que comprou... O cliente que comprou... Lá no Norte do Brasil... No Centro-Oeste... No Nordeste Brasileiro... Que às vezes demora de 15 a 20 dias... Para o cliente... Ela vai chegar aproximadamente dessa forma. Tá? As folhas estão aqui dentro do jornal ainda. Ela não morreu. Ela só perdeu um pouco de umidade. Tá bom? E... Aquela que eu tirei. Removi as folhas. Ela não está... Brotando ainda. Mas também ela não perdeu umidade. Beleza? Vamos deixar ela aqui mais uns dias. Para ver o que acontece. E aquela que eu falei para vocês... Está aqui. Né? Foi... Foi replantada hoje. E vamos acompanhar aí. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Um abraço. Tchau.